Música Procorda-te bem, já não sou a criança Que envolto em os olhos, em tudo acreditei Pois sou qualquer, a quem rouba esta esperança De ter realizado o sonho que sonhou Pois sou qualquer, a quem rouba esta esperança De ter realizado o sonho que sonhou Procorda-te de mim, e lê nos olhos meu A tristeza sem par, e de um olhar se solta E tu dizias ser, a luz dos olhos teu E tudo se mudou, sem gritos de volta E tu dizias ser, a luz dos olhos teu E tudo se mudou, sem gritos de volta Procorda-te de mim, que a tua despedida Nem o adeus sequer, da tua boca ouvi E perdido de amor, quase perdi a vida Por ter, por meu castigo, acreditado em ti E perdido de amor, quase perdi a vida 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 Pois desfeitas já, minhas esperanças fagueiras Vivo sem ter amor, mas sou feliz assim Aonde quero já vai, nem quero que me queiras Mas ao mentir-vos alguém, recorda-te de mim Aonde quero já vai, nem quero que me queiras Mas ao mentir-vos alguém, recorda-te de mim